Música Chegamos ao fim do primeiro semestre de atividades legislativas aqui na Câmara de Lages. Confira conosco o que de melhor aconteceu. A primeira sessão ordinária foi realizada em 6 de fevereiro. E depois disso, outras 44 reuniões deliberativas aconteceram no plenário Nereu Ramos. Além disso, foram realizadas 15 sessões especiais, 12 audiências públicas, 7 sessões solenes, 1 sessão itinerante e 31 sessões e oitivas da CPI da CEMAS. Nesse semestre, foram produzidos 3.719 documentos, divididos entre indicações, pedidos de informação, moções legislativas e simples, requerimentos, projetos de lei, decretos legislativos, entre outros. Entre as leis ordinárias e leis complementares sancionadas, destaque para a instalação de câmeras de vigilância e a contratação de profissionais de segurança para as escolas e creches, o pagamento de hora plantão e produtividade aos médicos plantonistas da UPA, a permissão de acompanhante às pacientes obstétricas, punições a quem discrimina pessoas autistas, a exigência da ficha limpa para membros dos conselhos municipais e a instituição do Programa para Pagamentos de Dívidas com Administração Municipal, o REFIS. A Câmara ainda realizou sessões especiais sobre temas como o Dia da Mulher, o combate e prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes, a realidade do autista em lajes, a captação de órgãos, o tomógrafo e outros serviços do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. As audiências públicas permitiram que os cidadãos expressassem suas opiniões a respeito de assuntos como a segurança nas escolas, o piso do magistério, as câmeras de vigilância do trânsito, os alagamentos na cidade, a farmácia básica municipal, inovações tecnológicas como o 5G, a duplicação da BR-116 e o sistema de regulação da saúde, o SISREG. Datas comemorativas como os 50 anos do CAV da UDESC, os 55 anos da CDL, os 58 anos da PAI, entidades de renome como o Movimento Tradicionalista Gaúcho, Rotary Club e o UCOERD foram reverenciadas pela população hajiana em sessões solenes. Uma das mais marcantes foi o título de cidadão hajiano para o cantor e ex-vereador Pedro Freitas. Tudo isso foi possível graças ao trabalho dos 16 vereadores e vereadoras e de cada colaborador e colaboradora da Câmara. E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui e que eu quero enaltecer em rápidas palavras, porque eu sei que o tempo é curto, é enaltecer o trabalho de cada um aqui dentro, seja ele efetivo, seja ele terceirizado, seja ele contratado, tá? Mas eu quero enaltecer principalmente os efetivos da casa, que são esses que dão suporte para a gente, que está só de passagem, tá? E aqui são todos profissionais, todos são comprometidos, todos sabem o que estão fazendo aqui e tem certeza de que o povo, ele está satisfeito com o atendimento nosso aqui. A Escola do Legislativo da Serra retomou o programa Vereador Mirim. 16 estudantes da rede pública e particular de Lages puderam vivenciar as práticas dos gabinetes e das atividades parlamentares da Câmara. Eles conheceram os demais poderes municipais, receberam capacitações e participaram de uma sessão, onde apresentaram matérias com o intuito de melhorar suas comunidades escolares e a vida da população. A escola também foi parceira do programa Bombeiro Mirim, no qual 32 alunos, suplentes do Vereador Mirim, experimentaram os fazeres deste importante órgão público. Câmara, Lembra, 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 Lembra! Outro organismo vinculado à Câmara é a Procuradoria Especial da Mulher, que ao longo do ano realizou ações de conscientização pela não-violência e sobre os direitos da mulher. Neste mês, ainda recebeu a denominação de Vilma Machado Carrilho, em homenagem à primeira médica de Lages e precursora entre as vereadoras da cidade. A fiscalização por parte dos parlamentares também esteve a mil, principalmente com as atividades da CPI, que investigou durante quatro meses supostas irregularidades em contratos da Semaz. Diversas pessoas foram ouvidas, inclusive ex-prefeitos de Lages. A comissão também realizou diligências em outros locais e o trabalho resultou em mais de 1.300 páginas e em mudanças administrativas na secretaria investigada. Não podemos deixar de mencionar a repercussão obtida pela TV Câmara, atingindo recordes de público e um expressivo aumento no número de inscritos e seguidores. Além de transmitir ao vivo todas as sessões realizadas pelo Legislativo, realizar matérias especiais e programas sobre assuntos do interesse da população, o setor deu vida ao lema de estar cada vez mais próximo das pessoas e esteve inserido em diversos eventos, como o Festival Gastronômico Coleita do Pinhão, apresentando o talento dos cozinheiros amadores da região, o desfile de blocos e da Escola de Samba Leões da Serra, em uma iniciativa que visa a retomada do Carnaval de Lages, além da Cereja do Bolo, que foi a festa nacional do Pinhão. A TV literalmente migrou para o Parque de Exposições Conta Dinheiro e mostrou o Lageno curtindo a festa, além de trazer em todos os detalhes a emoção dos festivais de música, sapecada da Serra Catarinense, E sapecada da canção latina. Meu campo é o corredor, pedaço de uma sesmaria, ora que há e vaca alegria, sem abonar pastoreio, e rastro de pontareiro, arreadores de dente, ovelhas de boca cheia, e o ovegui do dois dentes. Um dos objetivos da TV Câmara e do Poder Legislativo é estar mais perto da comunidade e mais perto das pessoas. Esse é o nosso slogan e é assim que a gente vem trabalhando. A TV Câmara de Lages, hoje, ela é uma referência dentro do estado de Santa Catarina e até para outros estados, ao qual a gente já recebeu algumas ligações, para saber como que nós alcançamos índices de audiência tão grandes, sem fazer nenhum impulsionamento. Isso é feito através das nossas ações, junto à comunidade, através de eventos esportivos e culturais. Existem já outras câmeras que fazem um trabalho semelhante ao que a gente vem fazendo. Esse é o nosso objetivo, estar inserido nos grandes eventos da cidade de Lages, colocando toda a equipe de trabalho da TV Câmara para que nós possamos estar cada vez mais perto das pessoas. A Câmara de Lages entra agora em um curto recesso parlamentar, com as sessões retornando no dia 1º de agosto. Presidente do Poder Legislativo Lajiano, o vereador Aldori Freitinhas expressa a satisfação em comandar a Casa do Povo neste ano. Então, eu me sinto orgulhoso de estar aqui. Estou tentando fazer da melhor forma possível, atendendo a todas as pessoas, atendendo a imprensa, atendendo o Observatório Social, quando marca reuniões conosco, atendendo a CIO, o CDL, assim, o que for necessário, o que for marcado aqui na Câmara, a gente tenta atender. A gente trabalha muito na rua, até estava falando há pouco para a tia aqui, a gente trabalha muito na rua, de manhã, desde as 7h30 da manhã, a gente está na rua até meio-dia, uma hora da tarde, e à tarde a gente tem também alguns pouco na rua, mas eu sempre estou aqui, praticamente quase todos os dias, para atender algumas demandas que a gente não consegue atender na rua, que ligam para a gente atender aqui no gabinete da presidência. Então, mas a gente está fazendo da melhor forma possível, atendendo todos os vereadores, todas as ligações, a gente retorna, porque às vezes a Câmara aqui é grande, é cento e poucos funcionários no total, mas a gente tenta atender tudo da melhor maneira possível. Pode ter certeza que eu estou fazendo um esforço danado, que nem diz o outro, para suplir essa necessidade de todos e não ficar ninguém dizendo que o presidente não atende um ou não atende outro. Então, para mim não interessa se é a guri do cafezinho, se é a da limpeza, se é a secretária, se é o assessor do vereador, se é o vereador ou se é o diretor legislativo. A gente atende todos e a todos do mesmo jeito. A gente atende todos e a todos. A gente atende todos e a todos. Legenda Adriana Zanotto